MÚSICA MÚSICA Darkwing Duck Esta é minha cidade, St. Canard. Há milhões de histórias sobre ela e eu conheço todas elas, pelo menos as mais importantes. E mantenho todas guardadas no arquivo secreto de Darkwing. Agora deixa eu ver, direita 36, esquerda 42, não, não é esse, deixa eu ver. Ah, exatamente como eu pensei, esquerda 62. Naturalmente, nem todas as histórias valem a pena contar, mas existe uma que é notável. Solã! Invicta, sem comparação, é a incrível história sobre um certo vegetal vilão. E a sua estreia no mundo do crime. Tudo começou na Universidade de St. Canard, em um dia normal de primavera. Normal, exceto para o Laboratório 356 de Pesquisas Científicas. É um laboratório de pesquisa comum, com ratos de pesquisa comuns, robôs de pesquisa comuns e cientistas pesquisadores comuns. Comuns, exceto o Dr. Reggie Bushroot. Simples. As marcas das suas raízes me trouxeram até aqui. Oh, tem sempre alguém atrapalhando o que eu quero, mas nunca mais, nunca mais! Strike nesses dois! O que é isso?